Oi galera, estamos aqui com mais vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Deixa o like nesse vídeo e compartilha, galera! Uma coisa que eu quero pedir a vocês, vê aí se o sininho de notificações de você está ativo sim ou não Aí, ó, se não estiver ativo, comenta, não está ativo, beleza? Se estiver ativo, comenta, está ativo Mas é o seguinte, galera, se não estiver ativo, você vai lá e ativa, beleza? Ativa, galera! Porque eu sempre tô postando aqui, vocês não tão recebendo notificações Então, quero ver o sininho aí ativado, beleza? É nóis? Tamo junto? Tamo junto? Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo então, galera! Tá aqui o vídeo já, né? Não sei por que eu tô falando vamos pro vídeo, se eu já tô no vídeo Mas vamos pro assunto do vídeo Que é o que, galera? A respeito do último rank Eu vou estar pegando o último rank nesse vídeo Nesse vídeo mesmo eu vou estar mostrando pra vocês um bug, galera Um bugzinho que ajuda a gente a ocupar os ranks rápido, entendeu? Talvez vocês já vinham em algum outro canal e tudo mais Eu tô trazendo mais pra complementar esse vídeo Que como tem bastante gente que me assiste Muitos ainda não conhecem, galera Muitos ainda não conhecem Beleza? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando Então assista esse vídeo até o final Beleza? Mas antes de mostrar pra vocês, galera, esse bug Eu vou sair coletando os baús aqui Vocês vão ver os ganhos que eu consigo com os baús, galera Beleza? Ah, esse aqui eu já coletei já? Sabia não, eu? Ó, vamos naquele baú ali primeiro Vamos primeiro, galera, um em cada ilha, né? Vamos pegando uma ilha de cada vez Ó, vendo esse aqui primeiro Um bilhão de chi, como você pode ver aqui Vai vendo, galera, os meus ganhos Eu quero que vocês vejam aí meus ganhos Todo vídeo, galera, eu vou mostrar algo diferente, entendeu? Tem muitas coisas aqui que não compensam Ah, vou chegar, vou colocar o título do vídeo Pegando todos os baús do Ninja Legends Não vai ter graça, entendeu? Mas no caso aqui vai ser algo que é pra complementar Algo diferente, que eu cansei de gravar coisa repetitiva, entendeu? Coisa, tipo, repetida e tudo mais Então vou trazer algo diferente, eu nunca mostrei Eu pegando todos os baús, né? Então, tá aí, ó Pegando todos os baús Vamos pegar os baús aqui É coisa rápida, galera, beleza? É coisa rápida aqui, ó Se vocês vejam, 4 bilhões ganhei ali, né? Beleza? Agora aqui, ó Cadê? Ih, aqui não tem baú não É mesmo Aqui não tem baú, galera Vamos pular pro outro Cadê? 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 Aqui, ó Esse aqui deve ter baú Vocês vão ver, galera, que nos últimos baús Ganham, tipo, um absurdo Ó lá, 10 bilhões de X Já vai em 10 bilhões Yes Ó A ilha do espaço Agora aqui na ilha do espaço Deixa eu pular um pouquinho mais aqui É ouro No caso é 27 bilhões só É bem pouco, galera Ouro é pouco Por isso que eu gosto do baú de X Porque dá muito X Entendeu? Dá bilhões Que é o X que eu tenho, ó lá 427 bilhões Aí eu ganhei mais alguns bilhões aqui Ajuda bastante aqui A estar acumulando Olha só 16 bilhões de X Tá vendo, galera? Ajuda muito Agora de ouro lá 16 bilhões O que eu faço com 16 bilhões de ouro? Não tem nem o que fazer Sandstorm É isso mesmo? Esse aqui é o quê? Ah, experiência pro pet Eu acho bom Acho bom também, galera Olha lá Meus pets estão todos level 39 33 Estão brabo Os pets estão brabo E pra quem não viu aí, galera Qual o melhor pet? Eu gravei um vídeo comprando os packs, né? Ó, e o melhor pet é esse aqui, galera Ó Pra quem não sabe Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó Esse aqui é o melhor pet Eu tenho 3 dele, galera 3 dele Ele é muito, muito apelão Esse pet aqui Eu queria ter 8 dele, né? Faltam 5 desse pet aqui Pra mim ter 8 dele Quem sabe depois eu acabo comprando aí, hein? Quem sabe depois eu acabo comprando aí Pra ficar com 8 desses pets aí Ó, vamos vir nesse outro aqui Que esse aqui, galera No caso é o último que vem agora, né? Vamos vir nele mesmo assim, ó 21 bilhões de X Era pra ser mais, galera Eu me lembro que eu pegava bastante Depois eles deram uma diminuída Porque eu tava ganhando bastante Tava ganhando 140 bilhões Pra vocês terem noção ali, galera E agora eu cheguei lá Tava quanto? 20 e poucos bilhões, né? Ó, vamos entrar aqui Aí Agora imagina 140 bilhões Ganhava as almas aqui, galera Como você pode ver Apesar que eu não fico farmando karma, não, galera Eu não sou de ficar farmando karma Entendeu? Então Deixa eu estar entrando aqui agora Qual que é? Tudo nesse aqui Então o último A ilha eterna ali, ó Aí deixa eu entrar nessa ilha Cadê o baú? O baú dela é o quê? É X também? Olha lá 21 bilhões de X Não sei porquê Tá dando o mesmo tanto de X Que o do baú do último mapa Porque, galera Tava dando um absurdo Eles mexeram lá e diminuiu muito Eu pegava 141 bilhões 141 bilhões de X No último baú Pra vocês terem noção Galera Então agora Eu já mostrei Eu pegando todos os baús Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês também Que eu peguei todo o shuriken Eu acho que eu não mostrei em vídeo Pegando Ou será que eu mostrei? Tá aqui, galera O melhor shuriken 300 bilhões Peguei Ok? Agora não tem mais nada Pra mostrar por enquanto Por enquanto não Vamos deixar pros próximos vídeos As outras coisas, né? Agora vamos diretamente aqui, galerinha Pra pegar a classe Vou estar pegando a classe aqui Olha só Eu tô com essa aqui, né, galera? Essa é a Ancient Battle Master A outra é a Ancient Battle Legend Que custa 10 UN Eu não sei porque eu tô tentando Comprar a classe aqui Sendo que eu não tenho Ouro suficiente pra isso Eu preciso comprar o X10 Coin Que é o X10 Moedas, né, ó Comprei o X10 Moedas E agora vamos vender E vamos ver se vai dar Os 10 N ali Tem que dar Tem que dar 9 Meu Deus Eu nunca mais dou uma cagada dessa Nunca mais, galera Olha isso aqui É 10 certinho Olha só ali, ó Fica bem Eu vou completar os 10 já 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 Vai demorar Que isso No caso não é N É UN Que é 1 desse Lhão E eu tô ganhando, ó No milhões Como você pode ver Vixe, nunca vai dar o que eu preciso não Será? Nossa, tem que dar certinho, galera Olha a demora pra vocês terem noção E eu fiquei farmando muito Não sei porque essa última classe tá difícil, galera Eu fiquei farmando, tipo, bastante mesmo Olha lá Consegui certinho Certinho, galera A quantidade que eu quero Ah Eu quero mostrar pra vocês, galera O bug Então não pode ser aqui Não pode ser aqui A gente tem que ir pro último mapa, galera Então faz isso Esse é o bug, galera Vai pro último mapa Agora é o momento do bug Cadê o último mapa? Qual que é? Esse é o Anciente aqui, né, ó Vamos pro último mapa, beleza Agora a gente vem aqui pra comprar os itens, ó Aqui Comprei Não fecha, galera Não fecha a loja Você pode ver que eu já tô no rank máximo e tudo mais Não fecha aqui Tá vendo esse X aqui? Não fecha Ó, vou continuar farmando aqui, ó O Mone, como você pode ver Você aperta pra vender ali, ó Vai comprar as espadas Vai comprar as espadas tudo Vai farmando de novo, ó Ó, vai vendendo Tá indo? Vai vendendo Aí vai aqui Compra as espadas tudo de novo Vocês vão ver, galera Que eu tô comprando, tipo As espadas dos outros mapas Sendo que eu resetei já a minha classe Olha lá, ó Ó o que eu tô ganhando, galera, já Ó Quê? Eu já desbloqueei as melhores espadas? Não entendi nada, mano Olha isso Eu já peguei as melhores espadas, galera Eu tô farmando muito com essa última classe Quanto que ela dá mesmo? Também Ó, 3.500, galera É muita coisa É um absurdo Deixa eu comprar todas as faixas aqui também, né Só pra ficar bonito Só pra ficar bonito, galera, ó Que eu nunca compro Pra achar que eu vender aqui Pra ver, ó Mentira, mano Que eu consegui comprar tudo ali, galera Tipo, sei lá Parece que foi fácil comprar as espadas Parece que foi de graça Ixi, olha só Esse negócio que é bonito Nunca comprei isso aqui, galera Tô comprando tudo agora, ó Vou tá desbloqueando tudo aqui Só por prazer mesmo Pra tá desbloqueando, beleza? Mas dessa forma, galera Vocês vão conseguir Upar até o rank máximo, entendeu? Vocês não vão precisar Ficar pulando de ilha ainda Galera, tem muitas ilhas No Ninja Legends agora Tem bastante ilhas Então Eu tô com certeza Que vocês ficam cansados De ter que Ah, pegou um rank novo Aí tem que sair desbloqueando Cada ilha Vai pulando Pulando de nuvem em nuvem Até chegar na última ilha Isso aí é muito cansativo E com esse bug aqui Você não precisa fazer isso Entendeu? É só deixar essa pagininha aqui aberta E você fica farmando Como você pode ver aí, ó Tô com a espadinha Muito boa, galera Tô com a espada muito boa E o que é que O Jeff Brock Tá fazendo aqui? Vou comprar tudo aí Comprei tudo ou não? Ah, tem que vender Aí deu pra comprar tudo agora? Será? Ih, não Não que tá caro Não deu porque tá caro Pera aí, essa espada Eu acho que não comprei tudo não, galera Eu tô confuso Não comprei tudo Tá mostrando como se eu tivesse comprado Esse é o bug, entendeu? Mostra como se eu tivesse comprado, galera Mas eu tô longe de comprar tudo Nossa, tô longe, galera Meu amigo Meu amigo Quando eu tô aqui, ó Eu percebi que eu tava ganhando um pouco de ninjutsu Ó Eu tô nessa espada aqui, ó Nessa espada rosa aqui, ó Tá vendo, ó? Não, na vermelha Olha aí Eu tô nessa vermelha aqui, galera Você pode ver que é a mesma que tá ali embaixo Equipado, ó Tô nessa vermelha aqui E depois eu preciso tá farmando mais Pra comprar mais espadas, ó Ó lá Comprei mais um pouco de espada Qual que eu devo estar agora? Ah, o bonequinho aqui, ó Tô nesse aqui Tá vendo? É só olhar ali embaixo Que vocês vão saber em qual que você tá, ó Vou vender aqui Vamos ver se eu consigo comprar mais um pouquinho Qual que eu tô agora? Tô com esse daqui agora Vocês sabem, galera? Você desbloqueia tudo Sem precisar Sair desbloqueando cada ilha É só você chegar aqui, ó Deixar aberta a loja, né? Depois E aqui você arrepando o rank e tudo mais E assim já era, galera Não tem segredo Se você tem um conto iniciante É só fazer isso, galera Depois você fica ali perto do lugar de vender, ó Fica vendendo Entendeu? É só ficar vendendo Bom, é isso Você fica só vendendo e comprando aqui, ó Vende e compra Vende e compra Eu tô na espada preta Que é essa aqui, ó Tô nessa espada aí E assim vai, né, galera? Vai demorar um pouco Pra gente tá desbloqueando tudo Acho que não As espadas Melhor a espada tá ali embaixo já Talvez não demora tanto Deixa eu ver essas faixas aqui Pra eu comprar todas elas logo Pronto, ó Já comprei até a última faixa Como vocês viram ali Eu só não mostro, galera Eu vou pegar num outro rank Porque esse espadinho aqui Eu já cheguei no último Não tenho mais o que mostrar Entendeu? Mas uma conta iniciante Se você fazer isso Você vai ver que você vai upar Tipo, um absurdo de rápido Vai upar muito rápido Em uma conta iniciante Qual o preço da próxima espada? Cadê? Eu tô com essa, né? O preço da próxima É 160 no milhões Demora um pouquinho Pra farmar isso daí, né? Deixa eu ver Vai, passa um negócio de venda Aí É, demora um pouquinho, galera Vai demorar um tempinho aí Pra eu conseguir a última espada Questão de uns 30 minutos, eu acho Acho que isso, né? Questão de 30 minutos Mas você vê como funciona O bug, galera Não pode fechar essa parte Entendeu? Aqui você vai pegando as espadas Vai pegando ali As mochilinhas aqui também, né? Os DNA E também, galera Depois vai pegando os rank aqui Vocês vão fazendo isso Vai fazendo isso E assim Vocês conseguem, tipo Upar muito rápido Eu sei que muitos de vocês Já conheciam esse bug Me desculpa mesmo Mas Compartilhe com quem ainda não conhece Galera, beleza? Compartilhe com quem ainda não conhece Ajuda todo mundo Que tá ficando forte aí no jogo Tá ok? E é isso, galera É Esse foi o vídeo, né? Não tem mais o que mostrar Pra vocês aqui Então Muito obrigado De coração A cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Tem vídeo, galera Que dá pra me fazer Tipo 15 minutos 20 minutos Agora tem vídeo Que não tem como Segurar tanto tempo Entendeu? Então provavelmente Esse vídeo aqui Vai tá pequeno Deixa eu ver mais ou menos O tamanho dele 11 minutos Então é isso aí Vou deixar o vídeo Por aqui mesmo Depois vai ter vídeo Maiores aí, galera De 20 minutos 30 minutos Ontem mesmo Postei um vídeo De quase 30 minutos Então corre lá Já assiste Que foi um vídeo Galera gastando Robux infinito Então foi muito top mesmo Corre lá E já assiste É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Pera aí, galera Pera aí Que eu esqueci Do negócio aqui Fechei Mostrar a aura Pra vocês Por que eu não mostrei a aura? Não tem graça Tá a mesma aura Das outras classes, galera Tipo, eu desbloqueei 6 classes Tudo com a mesma aura Até a tag Tá igual do outro Olha lá Meio que um azul Com preto Ancient Battle Legend Então eu só tô mostrando aqui, galera Porque tem gente Que vai querer saber Jeff, qual a aura Que é e tal Mas vocês tão vendo aí, né, galera A aura é igual Não sei se deu mais brilho Será mais Isso aqui é igual Das outras classes Mas então é isso, galera Agora sim Você tá finalizando E nós estamos juntos Falou